Mano Floss, dançando quadrilha, quadrilha junina, na pista do Domingão. Com paixão e alegria, vamos aqui o amor celebrar. Os pais da noiva fizeram tudo pra atrapalhar, mas os pombinhos estão determinados a resistir pra mostrar que na dança do amor, tudo pode florir. Vivos noivos! Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha pra aquele balão de cor, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha pra aquele balão de cor, como no céu vai sumindo. Foi uma noite igual a esta, que tu me deste o coração, o céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, chão de baião no salão, e no terreiro o teu olhar, que incendiou meu coração. Olha que isso aqui tá pegando fogo, menino! E eu vou incendiar ainda mais! Vamos lá! Vamos nessa! Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora que entrar, mas quem tá dentro não sabe você. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora que entrar, mas quem tá dentro não sabe. Vou me perder, me afogar no teu amor, vou desfrutar, me lambuzar nesse calor, te agarrar pra descontar minha paixão, aproveitar o gosto dessa animação. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora que entrar, mas quem tá dentro não sabe você. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora que entrar. É o Forró Mastro Esculente com a Arte! 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 A Dança do São Paulo Esculente com a Arte! Que bonito! Que bonito! Que bonito, Bárbara! Bueno e Reis, as duas!